no terminal. Último da pauta. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de meta interna dispensa a leitura da ato e a reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nessa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Três ofícios do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário de articulação institucional, publicados no DL 17 de 2019 em resposta aos requerimentos 1826 e 1837 de 2019. A presidência se comunica que serão reiterados o requerimento que solicitou diligência referente ao projeto de lei 5.110 de 2018 e o requerimento de comissão 2020 de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitos de apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Requer seja apreciado, por último item da pauta, Oswaldo Lopes, desculpe, como último item da pauta, a proposição 753 de 2019. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam o mandato. Como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer retirada de pauta do PL 738 de 2019. Em votação, requerimento. A senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. 738 de 2019. Presidente, pela hora, presidente. Presidente, pela hora. 738 é esse do Bartô. Esse aqui foi distribuído hoje. Foi distribuído hoje, 738. Por quê? Porque foi distribuído hoje. Foi quinta. Ela está no prazo. Está no prazo. Está tirando de pauta? Esse aqui do Bartô, dispõe a sua determinação. Pode? Tem um motivo específico. Não é nada. Não, entendi. Em votação, requerimento. Senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, doutor e deputado, sargento Rodrigues, requer... Inversão de pauta para votação. Como item 1 da pauta, o projeto de lei 140 de 2019. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Pronto. Começa em qual? Começa em 140? É, não é? Obrigado. Começa em 140, não é? Projeto de lei número 140 de 2019, em primeiro turno. Autoriza o Estado a utilizar veículos automotores e apreendidos em razão da prática de liços administrativos ou penais e da outras providências. Autor, deputado João Leite. Relator, deputado sargento Rodrigues. Discussão e votação de parecer sublimentos apresentadas em plenário. Com a palavra o relator, deputado sargento Rodrigues, para proferir o parecer sobre as emendas. Presidente, pela ordem. Tem, V. Exª, a palavra pela ordem. V. Exª, se posso suspender por dois minutos só para um entendimento aqui com a consultoria. Sim, a presença de sessão está suspensa. Acrescente ao artigo primeiro. Paráfro terceiro. Os veículos a que se refere o CAPTIC serão utilizados prioritariamente pelas Forças Estaduais de Segurança Pública em projetos de prevenção à criminalidade, como o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência ao PROET. Olha, eu gostaria, presidente, de dizer que a emenda é altamente meritória, mas ele desconfigura totalmente o teor do projeto de iniciativa do deputado João Leite e não é aquilo que nós referendamos na Comissão de Segurança Pública. Os veículos apreendidos devem ser distribuídos de forma equânime para as Forças de Segurança, que são veículos apreendidos pela prática do crime. Então, se a gente coloca aqui prioritariamente para o PROET, que é um programa extraordinário desenvolvido pela Polícia Militar, deixa de atender outras Forças de Segurança Pública. Então, a emenda número 1 da Comissão de Segurança Pública diz o seguinte, Paráfro terceiro. Os veículos a que se refere o CAPTIC serão utilizados prioritariamente pelas Forças Estaduais de Segurança Pública. Ou seja, ele é mais abrangente, ele atinge melhor o princípio da própria administração pública, que é tentar. E nesse momento de crise que nós estamos passando, é melhor que a gente tenha essa distribuição para as Forças de Segurança. Temos a Polícia Penal com deficiência de viaturas, temos a Polícia Civil, temos a Polícia Militar, temos uma série de problemas na área de segurança. E não prestigiar única e exclusivamente um programa de governo específico de uma força policial apenas. Portanto, presidente, o nosso parecer é pela aprovação do projeto na forma do vencido da Comissão de Segurança Pública e pela rejeição da emenda número 1. O projeto acho que já foi aprovado na comissão, ele está no plenário. Correto? Ok. O projeto está no plenário. Corrigindo, presidente, o meu parecer é... Sobre as propostas de emenda do primeiro turno. O meu parecer, presidente, é... Na verdade, não foi apreciado. É pela rejeição da emenda e pela aprovação da forma que passou pela Comissão de Segurança Pública. Este é o parecer, senhor presidente. O parecer do relator é pela rejeição das emendas. Em votação, o parecer, os senhores deputados, senhores deputados, que concordam com o parecer, deputado, senhores deputados, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar nº 28, 2019, em primeiro turno, altera a lei complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876 e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado João Magalhães. De autoria do governador do Estado encaminhada a esta Casa por meio da mensagem nº 54, de 6 de novembro de 2019, o projeto de lei e análise altera a lei complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876 e da outras providências. Publicada no Diário Legislativo de 7 de novembro de 2019, foi proposta encaminhada para as Comissões de Constituição de Justiça, Fiscação Financeira e Orçamentária e de Administração Pública. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, foi inextada a proposição do projeto de lei complementar nº 4 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira, por guardarem semelhança entre si. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 1º de Regimento Interno. O projeto de lei e exame tem como objetivo alterar o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Cumprimentar nº 138, 28 de abril de 2016, estabelecendo que a data limite para o laudo médico concluir pela prorrogação ou não para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876, será prorrogada de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2022. Outra alteração pretendida é a modificação no parágrafo 4º, o mesmo artigo 1º, alterando de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2022, a data de limite para a conversão para a conversão da licença para tratamento de saúde em aposentadoria por invalidez, se assim opinar a junta médica competente por considerar o beneficiário definitivamente inábito para o serviço público em geral. Por fim, a proposição em exame também acrescenta no artigo 1º da Lei de Complementar nº 138.016, os parágrafos 9º e 10º, os quais respectivamente prevêem que os beneficiários com licença para tratamento de saúde restabelecida passarão por inspeção a ser feita por junta médica nos termos de regulamento e após a realização da inspeção de que trata o parágrafo 9º, o beneficiário que não fizer jus ao disposto no parágrafo 4º, terá licença para tratamento de saúde interrompida. Foi anexado ao projeto de lei complementar nº 28.019, o projeto de lei complementar nº 4.019, que possui objeto praticamente idêntico, diferenciante daquele apenas por não propor o acréscimo dos citados parágrafos 9º e 10º do artigo 1º da Lei Cumprimentar nº 138.016. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade e erudicidade das proposições de exame, não vislumbrando óbvios para a sua tramitação. Quando ao mérito da proposição, reiteramos a posição já adotada por essa Comissão de Administração acerca deste tema, no sentido de que as razões de isonomia impõem tratamento igualitário entre os servidores, cujas licenças se encerram até 31.012.2019, e aqueles cujas licenças encerrar-se-ão em 31.012.2022. Isso porque, conforme explicado, quando dá análise do projeto de lei complementar nº 4.019, ambos os grupos servidores têm em comum o mesmo fator relevante para a discriminação, qual seja o fato de o afastamento ter-se iniciado por doença ou acidente ocorrido até o marco inicial da modulação temporal definida pelo Supremo Tribunal Federal, 31.012.2015. Afinal, a doença ou acidente laboral ocorreram em momento no qual o trabalhador se encontrava prestando serviços ao Estado. Os argumentos aqui apresentados se aplicam tanto ao projeto de lei complementar nº 28.019, quanto ao projeto de lei complementar nº 4.019, anexado ao primeiro. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 28.019, em primeiro turno, na forma original. em discussão, aparecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Primeiro, presidente, eu quero parabenizar o governo do Estado que acordou esse projeto de lei complementar nº 28.019, Deputada, só um minuto, porque tem uma emenda aqui, nós esquecemos, por um lapso. Sobre a meta proposta de emenda nº 1 ao PLC 28.019, de autoria, deputado professor Cleiton e deputado Duarte Becher. A presente proposição tem o escopo de assegurar as garantias conferidas na vigente redação da lei complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, para que não se estabeleça condição nova em face da situação enfrentada pelos servidores em licença, praticamente saúde, em justiça pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.876. A emenda suprima-se os parágrafos nono e décimo acrescidos pelo artigo 1º do PLC 28.019 ao artigo 1º da lei complementar nº 138, de 28 de abril de 2016. Em discussão ou parecer? Para discutir, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra para discutir. Como eu dizia, primeiro eu queria parabenizar o governo do Estado que acordou. Nós estamos, desde o início do ano, tentando discutir com o governo a prorrogação do prazo. E este prazo, ele só existe porque o governo afirma que consegue avaliar todas as situações para o encaminhamento à aposentadoria. Por isso que, desde a primeira lei complementar, que foi a 138, depois a lei complementar a 145, prorrogando o prazo, existe um prazo. O prazo é porque o governo reiteradamente afirma que consegue avaliar as pessoas e encaminhá-las para a sua aposentadoria. Primeiro semestre, nós realizamos audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública. Eu estive em reunião com a Secretaria de Planejamento e Gestão. fizemos nova audiência pública aqui na Comissão de Administração Pública. Tive o cuidado de conversar com cada presidente de comissão, Constituição e Justiça, aqui na Administração Pública, na fiscalização financeira, para que o projeto pudesse chegar ao plenário para a votação. O projeto chegou no dia 6 de novembro. Na mesma data, no dia que o PLC 4 seria votado em primeiro turno, o governo protocolou o projeto de lei complementar 28. Eu lamento muito que nesse dia 6, nós não conseguimos encerrar a lista da votação de projetos de deputado. Todos se lembram quais foram as discussões do plenário naquele dia. E como o projeto de lei complementar número 4, da minha autoria, não foi apreciado naquele dia, no dia seguinte, a mesa diretora o anexou ao projeto de lei complementar 28 do governo do Estado, que vai tramitar em novembro, precisando ter toda a tramitação na casa, e ser sancionado pelo governador do Estado, ainda este ano, no mês de dezembro. Qual é a minha discordância, presidente? O que o governo quer inovar? E eu chamaria muito a atenção dos nossos colegas aqui da comissão, porque o acréscimo que o governo está fazendo através do projeto de lei complementar 28 é autorizá-lo a retirar o vínculo das pessoas quando elas passarem pela perícia e não forem encaminhadas para aposentadoria. A aprovação dessa forma dará ao governo o direito de desvincular pessoas mesmo doentes, porque são situações que não ensejam a aposentadoria por invalidez, mas que a pessoa permanece doente e, portanto, precisa permanecer com o vínculo junto ao Estado. é essa a inovação do parágrafo décimo. Após realização da inspeção de que trata o parágrafo nono, eu estou lendo, o beneficiário que não fizer jus ao disposto no parágrafo quarto terá a licença para tratamento de saúde interrompida. O que diz o parágrafo quarto? O parágrafo quarto diz que a licença para tratamento de saúde será convertida em aposentadoria por invalidez se, antes de 31 de dezembro de 2022, a junta médica competente opinar por considerar o beneficiário definitivamente inapto para o serviço público em geral. Quer dizer que, se realizar a inspeção, ele não fizer jus à aposentadoria por invalidez, ele será desligado do Estado, mesmo doente, gente. É isso que nós vamos aprovar aqui hoje? Nós vamos aprovar o Estado demitir, desvincular professoras doentes, mas que não estão em condições de aposentadoria por invalidez. Eu sempre fico tentando entender por que o governo mandou um projeto com essas inovações. E eu queria que a gente fizesse a leitura coletiva disso. Nós estaremos autorizando o Estado a, ao fazer a perícia, a junta médica vai dizer a professora Beatriz não cumpre os requisitos para aposentadoria porque ela não está permanentemente inválida. Se a perícia disser isso, o Estado vai desligar a pessoa. Mas a professora Beatriz permanece doente. A doença da professora Beatriz é que não ensejou a sua aposentadoria por invalidez. É isso que é o parágrafo décimo. E é por isso que eu sou contra o parágrafo décimo. É por isso que eu busquei que esse parágrafo não estivesse no projeto. E eu quero reportar aqui a conversa do líder de governo comigo na manhã do dia 6 de novembro. Ele disse que o governo enviaria o projeto nos mesmos termos do meu projeto de lei complementar número 4. Não foi isso que aconteceu. O governo está inovando, trazendo para a casa a legislativa, a autorização que ele precisa para jogar na rua as pessoas que não forem avaliadas para a sua aposentadoria. Nós não estamos falando nem de duas mil pessoas. São poucas pessoas. Mas que na avaliação da junta médica, a junta disser não, a sua doença não te incapacita permanentemente e, portanto, você não será aposentado pelo Estado. Essa decisão do governo por este parágrafo décimo fará com que o Estado possa demitir, desvincular a professora do próprio Estado, mesmo doente. Então, é preciso que a gente tome cuidado porque essa é uma autorização perigosa e errada e não está cumprindo o que o líder do governo, Luiz Humberto, me assegurou ao me informar que o governo enviaria o projeto de lei complementar 28 em novembro, faltando um mês para o término das atividades parlamentares. O governo podia ter enviado isso em fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro não, outubro. enviou em novembro. Porque eu até acho que o governo achou que esse projeto não prosperaria nas comissões. Mas o deputado Dalmo teve muito compromisso com o projeto de lei e assumiu para si a relatoria dando um parecer por sua constitucionalidade. Aqui, quando o projeto de lei complementar número 4 rapidamente foi pautado pelo presidente João Magalhães e rapidamente relatado pelo deputado Sargento Rodrigues, rapidamente pautado pelo presidente Elitarquino da Comissão de Fiscalização Financeira relatado, se eu não me engano, pelo, acho que foi o Inácio Franco, e manteve o projeto. Agora o governo está inovando com algo que vai permitir, desculpe, eu acho que estou falando pela quarta vez, mas eu acho tão grave eu aprovar alguma coisa que vai autorizar o governo demitir as pessoas doentes só porque elas não tiveram a declaração para a aposentadoria, que eu estou chamando atenção para isso, não é possível, eu não consigo votar alguma coisa que vai autorizar o governo a demitir as professoras doentes, mas elas estão doentes, elas só não cumprem os requisitos que a junta médica está avaliando para a sua aposentadoria, então nós precisamos achar um caminho em relação a isso, eu até queria ampliar, compreendo que não foi possível, porque nós ainda estamos com outro problema, que a legislação ela faculta quem é originário da lei complementar número 100 a apresentar atestado médico e não passar pela perícia, mas ele tem prazo que até o final desse ano, no mesmo espírito de prorrogação do prazo, eu apresentei o conteúdo para que nós pudéssemos prorrogar esse prazo, se não for possível a gente vai tentando fazer os debates, mas a gravidade está em autorizar por projeto de lei, por lei, o governo demitir as pessoas doentes, porque a junta médica vai decidir que ela não tem condições da sua aposentadoria, então eu quero discutir o projeto, trazer esse problema aqui para a comissão de constituição e justiça, e desconsiderando o conteúdo do projeto, não diz o que o deputado Luiz Humberto se comprometeu comigo, ao fazer o protocolo no dia 6, ele me disse, o governo vai apresentar o projeto com o mesmo conteúdo do seu deputado Beatriz, e portanto vai tramitar novamente com a celeridade, vai ser muito rápido, etc, etc, não é o que aconteceu, e esse projeto na sua forma original vai autorizar o poder executivo a demitir professoras doentes que por avaliação da junta médica não forem encaminhadas para a sua aposentadoria, vai interromper a continuidade da licença médica dessas professoras que na avaliação da junta médica ainda não seria o caso da aposentadoria, então eu faço essa alerta, vejo como é que nós vamos fazer o encaminhamento dessa discussão, mas é gravíssimo o governo tentar autorização para demitir professoras doentes que na sua maioria inclusive adquiriu a doença no exercício da profissão, doença que foi se agravando ao longo do tempo e que permanece aí sem ter o seu direito ainda de aposentadoria assegurado. São essas as considerações presidente para que nós possamos ver a melhor forma de encaminhar o conteúdo desse projeto de lei 28 que eu de novo quero dizer que eu lamento o governo só ter acordado em novembro porque ele foi procurado todos os meses deste ano, ele sabia do projeto de lei complementar 04 da minha autoria desde o início do ano, ele poderia ter dialogado sobre esse projeto todos os meses do ano. Ele deixou para fazer em novembro para que nós tenhamos que fazer um processo muito celere para dar condições de continuidade das pessoas vinculadas ao Estado que permaneçam doentes mas essa celeridade não pode fazer com que a gente vote alguma coisa que no final será mais prejudicial às professoras doentes do que necessariamente benéfico a elas. Então nós temos que resolver isso, prorrogar o prazo que é um direito mas sem dar autorização do Estado para fazer com que as pessoas sejam demitidas mesmo doentes porque não alcançaram aí os critérios da junta médica para a sua aposentadoria. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Vossa excelência a palavra. Presidente, eu sugiro a vossa excelência diante das indagações da luz deputada Beatriz Serqueira para que a gente possa suspender os trabalhos e buscar aqui de vossa excelência enquanto relator. Eu vou fazer uma outra proposição que a gente aprova nós só temos mais três semanas de trabalho até entrarmos em recesso três a quatro semanas a gente aprova o primeiro turno e durante na próxima semana a gente não pauta nós vamos ter 15 dias para trabalhar um texto vamos sentar com o governo com o líder do governo Tudo bem meu receio é entrar o recesso sem votar aí o prejuízo é maior Presidente, eu peço a vossa excelência se pudesse suspender a reunião por dois minutos Suspenda a presença de sessão por dois minutos que é necessário que os deputados Sargento Rodrigues Oswaldo Lopes Raul Belém e vossa excelência possa debruçar a matéria sob o parecer e considerando ainda que este deputado foi relator da matéria de autoria de deputada Beatriz Serqueira considerando a complexidade da do projeto o alcance social que ele tem repercussão para amparar ou desamparar dependendo do tempo texto que nós vamos aprovar aqui eu peço a vossa excelência o adiamento da discussão do parecer emitido por vossa excelência e assim apresento o requerimento Em votação o requerimento deputado Sargento Rodrigues que requer o adiamento da discussão do PLC 28 2019 Em votação a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo e permaneço como se encontra Aprovado Projeto de lei 4008 segundo turno Autoriza o poder executivo do ar ao município de Piranguçu o imóvel que especifica Autor Deputado Arde Bechir Relator Deputado Raul Belen A quem conceda a palavra para proferir o parecer O projeto e análise na forma aprovada em plenário autoriza o poder executivo a doar ao município de Piranguçu o imóvel com área de 1.188 metros quadrados situado na Praça João Pereira Pinto sem número naquele município registrado sobre o número 16.916 a folha 124 do livro 3L no cartório de registro de imóveis da comarca de Itajubá A proposição estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado da data da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dado a destinação prevista e prevê que a autorização de que trata esta lei ficará sem feito se fim do prazo 180 dias contados da lavratura da escritura pública de doação o município de Piranguçu não houver procedido ao registro de doação perante o cartório de registro de imóveis da comarca de Itajubá A transferência da titularidade de bem público ainda que para outro ente da federação somente pode ser realizada com a autorização dessa Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado do artigo 17 da Lei Federal 8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e do parágrafo 2 do artigo 105 da Lei Federal 4.320 de 1964 que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados dos Municípios e do Distrito Federal a doação pretendida proporcionará benefícios à população uma vez que propiciará o funcionamento de unidade de saúde enteramos portanto o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende o interesse público podendo ser transformado em norma jurídica Diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei do projeto de lei 4.008 de 2017 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno é esse o meu parecer senhor presidente obrigado deputado em discussão o parecer não havendo quem quer discutir em discussão em votação a senhora deputada e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado projeto de lei 4.074 de 2017 segundo turno autoriza o poder executivo do município de extrema o imóvel que especifica autor deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Roberto Andrade tem vossa excelência a palavra para proferir o parecer de autoria do deputado Dalmo Ribeiro o projeto visa autorizar o poder executivo doar ao município de extrema o imóvel que se especifica a proposição foi aprovada na forma apresentada e retoma o senhor colegiado a fim de receber o parecer para segundo turno conforme dispõe o artigo 189 reiteramos portanto o entendimento dessa comissão que o projeto se encontra de acordo com o preceito das gás que veste sobre a matéria e pode ser transformada em normas jurídicas diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.074 de 2017 no segundo turno na forma apresentada 20 a 1 20 a 1 obrigado deputado em discussão o parecer não havendo o que discutir se a discussão em votação a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 5.161 de 2018 segundo turno autorizo o poder executivo a doar ao município de Leandro Ferreiro imóvel que especifica autor deputado Fábio Soares relator deputado Raul Belen a quem conceda a palavra para proferir o parecer a proposição e análise na forma aprovada em plenário autoriza o poder executivo a doar ao município de Leandro Ferreira o imóvel com área de 3 mil metros quadrados situado no lugar denominado Brejo a beira do Ribeirão das Areias naquele município registrado sobre o número 32.783 a folha 28 do livro 3E1 no cartório de registro de imóveis da comarca de Pitangui atendendo o interesse coletivo que deve nortear as ações da administração pública o parágrafo do artigo 1º determina que o imóvel será destinado a instalação de uma horta comunitária enquanto o artigo 2º estabelece a reversão do bem ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados da laboratório de escritura pública de doação não lhe tiver sido dado a destinação prevista a transferência da titularidade de bem público ainda que para outro ente da federação somente pode ser realizada com autorização dessa assembleia legislativa por exigência do artigo 18 da constituição do Estado do artigo 17 da lei federal 8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e do parágrafo 2º do artigo 105 da lei federal 4.320 de 1964 que estatui normas gerais de direitos financeiros para elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados dos municípios do Distrito Federal A doação pretendida atende a questão de mérito pois viabilizará ao município de Leandro Ferreira a otimização do espaço público local o que trará amplos benefícios para os munícipes uma vez que a nova titularidade viabilizará a instalação de uma horta comunitária reiteramos portanto o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os procedimentos legais que versam sobre a matéria e pode ser transformado em norma jurídica diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.161 de 2018 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno esse é o meu parecer senhor presidente obrigado deputado em discussão o parecer não havendo que discutir essa discussão em votação a senhora deputada e senhores deputados com a própria permaneça como se encontra aprovado projeto de lei 5.175 de 2018 segundo turno autoriza o poder executivo do área município de Cana Verde o imóvel que especifica autor deputado Ulisses Gomes o parecer é pela opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.175 de 2018 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno nós estamos mantendo o mesmo relatório já aprovado nessa comissão em primeiro turno em discussão o parecer não havendo que discutir em votação senhoras deputadas senhores deputados com a própria nesse como se encontra aprovado projeto de lei 54 de 2019 segundo turno altera a lei 12.628 de 6 de outubro de 1997 que disciplina as reclamações relativa a prestação de serviço público em conformidade com o disposto no parágrafo 4 do artigo 40 da constituição do estado autor deputado Noraldino Júnior relator deputado Oswaldo Lopes a quem conceda a palavra a palavra para proferir o parecer de autoria do deputado Noraldino Júnior o projeto de lei número 54 barra 2019 altera a lei número 12.628 de 6 de outubro de 1997 que disciplina as reclamações relativas a prestação de serviço público em conformidade com o disposto no parágrafo 4 do artigo 40 da constituição do estado a proposição foi aprovada no primeiro turno na sua forma original cabendo a essa comissão deliberar sobre a matéria no segundo turno nos termos do artigo 189 parágrafo 1 do regimento interno fundamentação a proposição em tela propõe alterações na lei número 12.628 de 1997 que disciplina as reclamações relativas a prestação de serviços públicos no estado de modo a conferir aos usuários desses serviços o direito de apresentar sugestões para tanto propõe nova redação para o artigo primeiro da norma por fim de forma a conferir efetividade ao direito previsto no artigo primeiro que se pretende modificar propõe-se também a inclusão do artigo segundo a para determinar que deverão ser fixados afixados cartazes em local visível e próximo aos guichês de atendimento contendo o número do telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública ou de particular delegado e da ouvidoria geral do estado para o recebimento de reclamações e de sugestões como já ressaltado em primeiro turno a citada lei que se pretende alterar já garante ao usuário o direito de apresentar a órgão ou entidade de administração pública ou a particular delegado reclamações relativas ao serviço prestado ao incluir entre os direitos dos usuários também o de apresentar sugestões está o projeto ampliando a participação destes na administração pública e buscando eficiência na prestação de serviços que afetam diretamente a população o projeto foi aprovado em plenário na sua forma original sendo a matéria meritória uma vez que vai ao encontro dos interesses do cidadão e confere densidade ao princípio democrático e a participação do usuário na prestação de serviços públicos conclusão em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 54 barra 2019 no segundo turno na forma apresentada obrigado relator em discussão aparecer não havia ninguém que discutir se a discussão e votação a senhora deputada senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 493 2019 em segundo turno dispõe sobre a gratuidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais autora deputada Ione Pinheiro relator deputado Oswaldo Lobos a quem conceda a palavra para proferir o parecer de autoria da deputada Ione Pinheiro o projeto de lei número 493 barra 2019 dispõe sobre a gratuidade do reconhecimento voluntário da paternidade perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais a proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça cabendo a essa comissão deliberar sobre a matéria no segundo turno nos temos o artigo 189 parágrafo 1º do regimento interno segue anexa a redação do vencido que integra este parecer fundamentação a proposição pretende isentar do pagamento de emolumentos cartorários o reconhecimento de paternidade com a consequente averbação e emissão de certidão em assento de registro civil como já ressaltado em primeiro turno o registro de nascimento com o nome do pai é importante uma vez que faz com que a criança o adolescente ou o adulto tenha a sensação de cidadania e pertencimento entendemos que a medida pretendida é oportuna uma vez que ampliará o acesso ao serviço de registro civil no que diz respeito ao reconhecimento voluntário de paternidade que com a aprovação do projeto não terá nenhum custo independentemente da condição financeira do solicitante o projeto foi aprovado em plenário na forma do substitutivo número primeiro que aprimorou a redação da proposição e adecou a técnica legislativa mantendo a sua ideia original em face do exposto somos pela aprovação do projeto de lei número 493 barra 2019 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno obrigado deputado em discussão o parecer não havendo quem quer discutir se há discussão em votação a senhora deputada senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 592 2019 segundo turno autorizo o poder executivo a doar ao município de turma alínea o imóvel que especifica autor deputado Jean Fleire relatora deputada Beatriz Sequeira quem conceda a palavra para proferir o parecer perfeitamente presidente de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto de lei em epígrafe autorizo o poder executivo a doar ao município de turma alínea o imóvel que especifica proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o 102 inciso 1 do regimento interno em observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte deste parecer a proposição a proposição na forma aprovada em plenário autoriza o poder executivo a doar ao município de turmalina o imóvel situado na avenida lauro machado sem número naquele município para funcionamento da câmara municipal de turmalina o projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista transferência de titularidade do bem público ainda que para outro ente da federação somente pode ser realizada com autorização dessa assembleia legislativa por exigência do artigo 18 da constituição do estado a doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público garantindo o funcionamento da câmara municipal de turmalina reiteramos portanto o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público podendo ser transformada em norma jurídica diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 592 de 2019 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno obrigado deputada a discussão aparecer não havendo quem queira discutir incerta discussão em votação a senhora deputada e senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 876 2019 segundo turno altera a lei 6.310 de 8 de maio de 1974 que autoriza o poder executivo a constituir e organizar empresas públicas para o desenvolvimento e execução de pesquisas no setor agropecuária autor governador Romeu Sema Neto de autoria do governador do estado encaminhado desta casa por meio da mensagem 25 de 19 a proposição em epico altera a lei 6.310 de 8 de maio de 1974 que autoriza o poder executivo a constituir e organizar empresa pública para desenvolvimento e execução de pesquisas no setor de agropecuária a proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 sugerido pela comissão de organização financeira orçamentária e retorna este órgão colegiado para dele receber e aparecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 12 do regimento interno em observância ao disposto do parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte do parecer analisando novamente a matéria em segundo turno quanto aos aspectos de mérito reiteramos o entendimento de que a proposição é oportuna e conveniente merecendo a aprovação desta casa legislativa já que a adaptação da lei estadual às novas diretrizes trazidas pela lei federal 13.303 de 2016 além de obrigatória sob o ponto de vista jurídico afigura-se também como desejável para fins de aperfeiçoamento do funcionamento da EPA-MIG entendemos também que as sugestões de alteração trazidas pelo substitutivo número 1 apresentado pela comissão de fiscalização financeira ou ambiental em primeiro turno são convenientes e oportunas aprimorando a forma de tratamento da matéria para melhor alcançar sua finalidade contudo entendemos que alguns ajustes de redação ainda merecem aprimoramento especialmente quanto a menção aos recursos constitucionais de ciência e tecnologia com recursos da EPA-MIG tendo em vista que a matéria impacta da redação da lei 22.929 de 12 de janeiro de 2018 razão pela qual sugerimos o substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno que promove os ajustes necessários de redação de técnica de redação a seguir apresentada diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 8.7.5 de 2019 no segundo turno na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno emenda em discussão o parecer emenda de redação emenda emenda no emenda número proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 8.7.5 de 2019 de autoria e deputado sargento rodrigues desse a seguinte redação ao capítulo do artigo 11 da lei 11.726 de 20 de julho de 2015 abre aspas artigo 11 o servidor que na data de publicação desta lei ocupe cargo de provimento efetivo de auditor interno de trata o artigo 1º da lei 15.304 de 2004 terá o período de estágio probatório considerado na contagem de tempo necessário para a primeira promoção a que fizer jus a partir da data de publicação desta lei observados os requisitos de escolaridade e desempenho eu vou deixar de receber a emenda por não ter pertinência com a matéria original do projeto artigo 228 inciso 1º em discussão o parecer não havendo quem queria discutir em votação a senhora deputada e senhores deputados que eu aprovo e permaneço como se encontra aprovado projeto de lei isso aqui não isso aqui não tem projeto de lei 1015 segundo turno autorizo o poder executivo realizar compensação de dívidas vencidas com crédito tributário nas hipóteses termos que especifica autor governador Romeu Zemaneto na condição de relatório solicito o prazo regimental para apresentação do relatório projeto de lei 730 leis 730 730 730 770 870 De autoria da deputada Laura Serrano, a proposição revoga as leis que menciona. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade e constitucionalidade e legalidade da matéria. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua rejeição. Na fase da discussão do projeto do primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda número 1, que vença a Comissão para debater e aparecer nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. Das 392 leis aqui listadas, cerca de 65% trata da concessão de isenção de impostos estaduais a exemplo de imposto sobre transmissão intervivo, cerca de 30% de leis de objeto de revogação pretendida pela proposição trata de concessão de auxílio financeiro, somados ou não à possibilidade de abertura de crédito especial. O restante da lei trata de assuntos diversos, tais como autorização para doação de imóvel, autorização para contratação de operação de crédito e criação de data. Passa, então, a análise da emenda número 1, apresentada em plenário, que é o objetivo é alterar a cláusula de vigência, a fim de que a lei entre em vigor 30 dias após a data de publicação. Durante a discussão da matéria, verificamos que a revogação pretendia contribuar para melhorar o sistema normativo e, para tanto, apresentamos aprimoramento da proposição na forma do substitutivo número 1, no final apresentado, o qual contém comando de que o Banco de Dados e Informatidades da Lei Estaduais será atualizado com as revogações estabelecidas por essa lei no prazo de vigência trazidas pela emenda número 1. Em razão do exposto apresentado, apresentamos o substitutivo número 1, no final desse parecer, na forma a incorporar a emenda apresentada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 730 de 2019, na forma do substitutivo número 1. A seguir apresentado, com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não havendo que querer discutir, se há discussão em votação, a senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.110 de 2018, em primeiro turno, retiro de falta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 1040 de 2019, em primeiro turno, acrescenta o artigo 5º à lei 22.256 de 26 de julho 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Autora, deputada Celis Laviola, relatora, deputada Vieta Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Perfeitamente, presidente, de autoria da deputada Celis Laviola, o projeto de lei em epígrafe acrescenta o artigo 5º à lei 22.256 de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, defesa dos direitos da mulher e administração pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher opinou pela aprovação da matéria. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição em cumprimento ao disposto do artigo 188. Proposição em estudo altera a lei 22.256 com o escopo de vedar a divulgação pelos órgãos e entidades da administração pública estadual de informações relativas à servidora pública que comprove ter a seu favor medida protetiva de urgência nos termos da Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2016. A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que o acesso à informação foi regulado pela Lei Federal 2.527, de 2011 e citou a edição no Estado do Decreto 45.969, de 2012 que tratou do acesso à informação no âmbito do Poder Executivo não havendo impedimento de regulação posterior por lei estadual principalmente com o objetivo de resguardar a privacidade da servidora pública vítima de agressão. A Comissão também apontou a função do Estado de promover a proteção dos direitos humanos considerando que o projeto em tela visa dar concretude ao artigo 226, parágrafo 8º da Constituição da República. Por sua vez, a Comissão de Direitos da Mulher de Defesa dos Direitos da Mulher entendeu que a proposição em estudo visa principalmente contribuir para a Constituição de mecanismos de proteção das mulheres levando-se em conta as violências contra elas praticadas e de modo particular das servidoras públicas do Estado. Entendemos que a proposição seja o fortalecimento das ações voltadas para o enfrentamento à violência contra a mulher. O combate a este tipo de violência tem ocupado lugar de destaque nos debates relacionados com a garantia dos direitos da mulher nos últimos 15 anos especialmente após a promulgação da Lei Federal 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. E, em particular, após a edição da Lei Federal 13.104 de 2015, que definiu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, incluindo-o ainda no rol dos crimes hediondos. Por fim, concluímos que a medida pretendida é de grande relevância e reconhecemos a necessidade e a pertinência da proposição em tela que contribui para o aprimoramento e a intensificação de ações governamentais de prevenção e enfrentamento à violência praticada contra a mulher no Estado. Em fácil do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1040 de 2019. Obrigado, deputada. Em discussão, aparecer? Não há quem queira discutir. Encerra essa discussão. Em votação, a senhora deputada e a senhora deputada que o aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 753 de 2019, segundo turno, estabelece prazo para que os órgãos de administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade, economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, respondam a pedidos de informação. Autor, deputado Raul Belém. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Aqui concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Raul Belém, o Projeto de Lei nº 753, barra 2019, estabelece prazo para que órgãos da administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade, economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, respondam a pedidos de informação. A proposição foi aprovada no primeiro turno com o substitutivo nº 2 dessa comissão e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer. A proposição e análise têm por propósito estabelecer prazo para que os titulares dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado respondam a pedido formulado por órgão fiscalizador. A recusa ou não atendimento ao pedido no prazo estabelecido ou a prestação de informação falsa importam na responsabilização do titular do órgão encarregado de responder ao pedido. No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria com o substitutivo número 1, que apresentou. Em seguida, essa comissão, na análise do mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2. Com o propósito de reforçar o exercício do controle externo por parte do Poder Legislativo, o projeto densifica o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 73 da Constituição do Estado em verbes. Artigo 73. A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Parágrafo 1º. Os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidades de administração indireta se sujeitarão a 2. Controle externo a cargo da Assembleia Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas. Com efeito, a proposição encontra-se em consonância com os ditames constitucionais, razão pelo qual somos favoráveis à sua aprovação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 753-2019 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há quem queira discutir, em certa discussão, em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 3.570, passa a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 3.573-2019, turno único, requer que seja encaminhado à Defensoria Pública do Estado, pedir de providências para que esse órgão implemente uma estrutura mais ampla e especializada no município de Contagem, de forma a atender, da melhor forma possível, as pessoas mais necessitadas. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 3.769-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providências para que realize suplementação orçamentária em favor da Defensoria Pública de Minas Gerais, possibilitando que a instituição, no meio excedente do concurso público, se encontre em andamento, oitavo concurso público para nomeação de defensores públicos, tendo em vista que, das 296 comarcas do Estado, 185 ainda não contam com defensores públicos e que foi aprovado um dispositivo constitucional, segundo o qual, até 2022, todas as comarcas devem conter um representante do UDP-MG. Autor, comissão de defesa dos direitos da mulher. Em votação, requerimento, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Pode deixar um para mim aqui. Requer que seja encaminhado, requer que seja encaminhado, 3.740-2019, turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedir providências para ampliar o quadro de defensores públicos de forma a cumprir o artigo 98 do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda à Constituição da República, número 80, de 2014, que estabelece que, até 2022, todas as comarcas deverão contar com o representante da defensoria pública do Estado. Autor, comissão de defesa dos direitos da mulher. Em votação, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se... Puro. 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 Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento da autoria do deputado Zé Reis requer que seja encaminhado ao diretor-presidente do comparenciamento de Minas Gerais Copasa pedir informações com relação aos dados técnicos que subsidiaram o racionamento de água no município de Montes Claros nos anos 2015 até 2018 os dados técnicos que subsidiaram o fim do racionamento de 2018 e também os mesmos dados que subsidiaram o racionamento agora em novembro de 2019. Em votação, requerimento. A senhora deputada, senhores deputados, com a própria, permaneço como se encontra. Aprovado. No requerimento de comissão 5.307 de 2019, diretoria do deputado Mauro Tramonte, a presidência determina o encaminhamento à Comissão de Segurança Pública nos termos do artigo 102, paráfro 15, regimento interno. Concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade, pela ordem. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de apresentar um requerimento. Nós votamos aqui hoje, em segundo turno, um projeto de lei da deputada Ione Pinheiro, em que dá gratuidade ao registro da verbação do nome do pai no registro de nascimento das pessoas que não constam o nome do pai no seu registro. Estou vendo aqui também um requerimento da Comissão de Direitos da Mulher, pedindo que as comarcas tenham a defessoria pública. Estou requerendo a essa comissão, presidente, que se faça uma audiência pública para que se discuta as políticas públicas que são feitas no Estado, aí sim, com a presença da Secretaria de Ação Social, da Defessoria Pública, do Ministério Público, das políticas públicas que são feitas do Ministério, do Poder Judiciário, para que seja reconhecido a paternidade das crianças, das pessoas que não constam o nome do pai na sua certidão do nascimento. Isso causa um constrangimento enorme para essas pessoas que vão fazer uma matrícula na escola em que não consta o nome do pai na sua certidão do nascimento. Então, já existem várias leis nesse sentido, então, eu gostaria de fazer em discussão essa comissão no âmbito do Ministério Público, da Defessoria Pública e do Governo do Estado, quais as políticas públicas estão sendo implementadas no nosso Estado para viabilizar este registro do nome do pai dessas pessoas nos seus documentos. Essa proposta da deputada Ionel Pinheira é muito bem-vinda, mas isso é só o último ponto a ser atingido, constar lá no cartório o nome do pai da criança, mas isso vai muito além disso, nós precisamos de primeiro chegar no pai dessa criança para se fazer esse registro. Seria isso, presidente. Eu gostaria que depois que a Vossa Excelência fizesse por escrita o requerimento, mas nós já vamos colocar em votação. Em votação, requerimento do deputado Roberto Andrade, que requer audiência pública para discutir as políticas sociais. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. aprovado. Mais algum senhor ou senhora deputada deseja fazer uso da palavra? Então vamos, aproveita, estou com o tempo. Você sabe que muito nos honra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata em seus trabalhos. O dia é essa boa ontem, que nível bom, hein? Obrigada.